Olá, espero que se encontrem bem. O grande final da terceira temporada do programa A Máscara, da SIC, aproxima-se e promete muita emoção. Segundo a imprensa, Ivo Lucas, escondido no Viking, é o grande vencedor. No próximo dia 19 de Fevereiro, quando Ivo subir ao palco para cantar o último tema, vai dedicá-lo a Sarah Carreira. A emoção vai tomar conta do palco, quando Ivo Lucas dedicar o tema My Heart Will Go On, de Celine Dion, a Sarah Carreira. Segundo avança a revista TV Mais desta semana, quando está a cantar, ele começa a chorar. É um momento muito arrepiante. Os investigadores César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula ficaram bastante sensibilizados. A Carolina acaba mesmo por chorar também. De recordar que Sarah Carreira também participou na primeira temporada do programa A Máscara, vestindo a pele da Pantera. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário. Obrigada por assistir.